E aí pessoal, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho para saber se você de fato está acompanhando todo o conteúdo aqui da GNSS Engenharia que a gente tem postado nos últimos dias e principalmente também para passar um recado em relação ao nosso treinamento Os Segredos do Combo Rural, que é aquele treinamento que ensina as pessoas a empreenderem através de uma estratégia de mercado que faz com que você fature mais de 15 mil reais por mês através da regularização fundiária rural Mas antes eu queria que você desse uma olhadinha nesses prints aqui Então o que é que acontece? Para contextualizar você, eu vou explicar o que são esses prints aí dos stories anteriores O que é que acontece? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas recentemente nós abrimos mais uma turma do nosso treinamento Os Segredos do Combo Rural Que é um pequeno grupo de pessoas que vão ter o nosso acompanhamento, que vão estar dentro da nossa plataforma Que vão estar dentro da nossa comunidade secreta E esse pequeno grupo de pessoas vão seguir a jornada de empreender na regularização fundiária rural Através desse método que faz com que as pessoas faturem mais de 15 mil reais por mês Seguindo essa exata mesma estratégia E a grande questão é que essas turmas elas são De verdade são restritamente limitadas São altamente limitadas, são pequenas turmas E quando a gente encerra as inscrições para o treinamento Os Segredos do Combo Rural De fato nós encerramos E a gente não abre a sessão para ninguém E algumas pessoas acabam ficando de fora Então eu peguei esses prints aqui rápido Dei uma olhadinha aqui Olhei as últimas mensagens que a gente recebeu Do que eu consegui pegar aqui rapidinho Não foram só essas mensagens que a gente recebeu A gente sempre recebe mensagens de muitas pessoas que não conseguiram entrar no treinamento E de fato isso não é uma novidade para a gente Todas as turmas sempre acontece isso Não é a primeira vez que a gente recebe essas mensagens De fato nós já felizmente ou infelizmente Nós já estamos acostumados a receber esse tipo de mensagem Pessoas que deixam para entrar depois E acabam ficando de fora Só que a grande questão cara É que dessa vez Exclusivamente Dessa vez tem uma questão diferente Tem uma coisinha diferente Bom você deve ter visto aí pelos prints Até pelas datas dos prints Está bem explícito Que até a semana passada Nós ainda não tínhamos definido Estrategicamente Quando seria a data Da próxima turma do treinamento de segredos do combo rural E também Quanto seria o preço Da próxima turma do treinamento de segredos do combo rural O que a gente tinha definido E o que a gente tinha divulgado aqui para vocês Para todo mundo aqui nas nossas redes sociais Era que o preço para o treinamento de segredos do combo rural Ia aumentar Só que a grande questão É que o preço para o treinamento de segredos do combo rural Ele vai aumentar muito Estrategicamente Estrategicamente Alguns números Indicaram para a gente isso Principalmente os números Os números da turma passada E todas as turmas passadas Já indicaram isso E nós iremos Nós iremos executar esse aumento Mas Murilo Vai aumentar quanto? Como assim? Como é que vai aumentar? O preço do treinamento de segredos do combo rural Ele vai aumentar em mil reais Do que ele custava Então não sei Se você sabe qual é o preço do treinamento Mas você pega o preço da turma passada De fevereiro E aumenta em mil reais Para a turma que nós iremos ter em maio Então a grande questão é que é o seguinte Algumas pessoas ficaram para depois Algumas pessoas acabaram de ficar de fora E retornaram para a lista de espera E quando o treinamento retornar Ele vai retornar mil reais mais caro E pensando nisso Pensando em exatamente Não tomar nenhuma decisão 100% em métricas Em números E também para não perder o lado humano Do nosso negócio Nós decidimos Fazer uma decisão aqui Nós decidimos Abrir uma turma relâmpago Uma última oportunidade Então é isso aí Eu acho que você já entendeu O que é que você tem que fazer O link de pré-inscrição Já está aqui Para você arrastar para cima E fazer sua pré-inscrição Para o treinamento de segredos do combo rural De uma turma que vai abrir No dia 1º de maio Então Essa é sua última oportunidade De entrar no treinamento Em segredos do combo rural Antes do aumento de preço Que não vai ser qualquer aumento de preço É um aumento de preço De mil reais Então pensando no lado humano Aqui de tudo que a gente faz Pensando em de fato Transformar A zona rural O sistema de cadastro rural No Brasil Mais Um sistema melhor Causou impacto positivo Em todas as ações Aqui da GNSS Engenharia A gente não poderia Deixar de dar uma última chance Para você Porque pode ser Que algumas pessoas Fiquem de fora Por causa de uma questão financeira E para que isso não aconteça Cara Mais uma vez Você tem uma chance Arrasta para cima Para você se inscrever Aí Recado está dado O link está aqui Mais uma vez Para você arrastar para cima E fazer sua pré-matrícula Da próxima turma Relâmpago Do treinamento Segredos do combo rural Com a abertura de inscrições No dia 1º de março Então como é que vai acontecer Você vai arrastar para cima Você vai cair Numa página de pré-matrícula Nessa página de pré-matrícula Já tem todos os dados Em relação ao treinamento Segredos do combo rural Depois que você fizer A sua pré-matrícula No dia 1º Quando a gente abrir as inscrições Você vai cair novamente No vídeo de apresentação Do treinamento Com mais detalhes Para você finalizar Sua inscrição Sua inscrição E principalmente Aproveitar a oportunidade Desta última turma Antes desse aumento De preço de R$1.000 Que vai acontecer Beleza? Você tem essa oportunidade Você tem essa chance Que a gente está dando Aqui para você Então arrasta para cima E faz sua pré-matrícula Para você analisar Essa oportunidade Você tem essa oportunidade Você tem essa oportunidade